Esse tipo de solda que eu faço Esse tipo de solda, ela forma essas bolas por um efeito ligado à tensão superficial dos líquidos, não é do metal quando liga o efeito A tensão superficial Quando você usa um cadinho, você precisa liquefazer com fluxo A solda de tal forma que quando você passa a peça, a placa no cadinho Na solda liquefeita Ela simplesmente forma uma pequena camada e dá aquela soldagem simples Onde não deixa esses depósitos que eu acho bonitos em cima Ou seja, se eu usar um cadinho, eu tenho que depois aplicar solda manualmente Para fazer esse efeito que eu desejo que as soldas tenham Esse aqui está defeituoso, eu tenho que revisá-lo Você vê o fiozinho ali dentro, ó Entendeu? Tomando ali uma bolhazinha Tem que ser soldado ainda Então O cadinho também tem um outro problema O cadinho você não desce aqui no prédio, tem uma árvore de cadinho Você tem que pagar por ele Tá certo? Agora, você vai pagar o cadinho para fazer, no caso do clipping 24 placas por mês Você acha que compensa a margem de lucro pequenininha disso aí? A solda que eu desperdiço pequenininho Não compensa, gente Não compensa O cadinho serve esse tipo de solda fluida, né? Do banho de solda Soldagem por imersão, esteira Para grandes produções Não é para um trabalho artesanal como o meu, entendem?